olá tudo bem então hoje vou fazer mais um motivo do meu livro tá eu já andei postando um esse daqui vai ser o segundo tá então esse motivo é o número um do meu livro ok e ele começa fazendo um laço mágico aqui pega a sardinha e faço uma correntinha para aprender e já posso soltar aqui tá e vou subir mais aqui ó são dois está contando com o primeiro 345 aqui dentro dessa argolinha vou fazer um ponto alto separado de duas correntes aqui mais um ponto alto separado de duas correntes então aqui eu já tenho três pontos tá contando com as correntes também que eu subi tá 3 aqui 4 duas correntes 5 duas correntes 6 duas correntes 7 duas correntes e mais um aqui ok 82 correntes aí eu puxo aqui um pouquinho tá eu conta que 12 aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo faço uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar eu faço um ponto baixo aqui nesse espaço eu faço novamente mais um ponto baixo 3 correntinhas aqui no pezinho do ponto baixo pego duas cordinhas fazendo um pico com um ponto baixíssimo aqui nesse mesmo espaço um ponto baixo esse ponto alto eu pulo e venho aqui no espaço faço um ponto baixo e venho aqui no espaço faço um ponto baixo novamente mais um ponto baixo e faço um pico de 3 correntinhas fechado com um ponto baixíssimo e aqui eu faço mais um ponto baixo pulo ponto alto e vou repetir um ponto baixo dois pontos baixos um pico de 3 correntinhas fechado com um ponto baixíssimo e mais um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo chegando aqui eu vou prender no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo vou subir 123456 correntinha vou contar aqui na correntinha 123 aqui na quarta correntinha vou fazer dois pontos altos fechados juntos ok vou dar duas lançadas então aqui é o seguinte tá em cada espaço eu tenho pontos baixos tá então eu pulei esse ponto alto então é bem aqui onde tem essa separação dos pontos baixos bem em cima do ponto alto que eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto alto duplo faço três correntinhas de separação e vou repetir novamente aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo uma duas três correntinhas ou dar uma lançada eu vou pegar aqui na primeira correntinha e vou fazer dois pontos altos fechados juntos tá dou uma lançada então aqui ó bem em cima desse ponto alto tem uma separação aqui ó tá então é aqui que eu vou fazer um ponto alto então agora só repetir três correntinhas pego aqui na primeira correntinha faço dois pontos altos fechados juntos ou duas lançadas aqui em cima do ponto alto tem uma separação eu faço um ponto alto duplo três correntinhas e novamente mais um ponto alto duplo então é assim que vou seguir fazendo tá até dar a volta chegando aqui olha só tá então aqui tem as três correntinhas tá então aqui eu fecho com um ponto baixíssimo ok vou subir uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou dar uma lançada aqui em cima do ponto alto duplo eu vou fazer um ponto alto ok feito isso eu faço uma correntinha aqui dentro desse espaço eu vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas e novamente mais um ponto alto duplo uma correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto duplo ok faço uma duas três correntinhas em cima desse ponto alto aqui eu vou repetir um ponto alto uma duas três correntinhas então agora vou repetir tá em cima do ponto alto duplo um ponto alto uma correntinha nesse espaço um ponto alto uma duas três correntinhas novamente nesse mesmo lugar um ponto alto uma correntinha de separação aqui em cima do ponto alto duplo eu faço um ponto alto uma duas três correntinhas em cima desse ponto alto eu faço mais um ponto alto eu faço mais um ponto alto tá então é assim que eu vou seguir fazendo então aqui conto 12 na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo tá então agora a gente vai fazer a última carreira faço as três correntinha pra subir nesse espaço onde tem três correntinha eu vou colocar aqui um ponto alto dois três quatro pontos altos aqui no ponto alto seguinte eu faço um ponto alto faço uma correntinha de separação eu pulo esse espaço vem aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto aqui tá aqui nesse espaço que é o cantinho tá aqui eu faço um ponto alto dois dois três duas correntinha e vou repetir novamente aqui mais três pontos altos pra fazer aqui a viradinha tá então aqui em cima do ponto alto eu faço um ponto alto uma correntinha pulo aqui o espaço vem no ponto alto e faço um ponto alto tá então aqui eu vou estar repetindo agora nesse espaço onde tem três correntinha eu faço um ponto alto eu faço um ponto alto dois três quatro pontos altos aqui em cima do ponto alto eu faço um ponto alto aqui nesse espaço onde tem três correntinhas eu faço quatro pontos altos dois 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 três quatro aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto uma correntinha pulou esse espaço vem no ponto alto faço outro ponto alto então é só repetir aqui o cantinho e três pontos altos um dois três duas correntinhas e três pontos altos altos 1 2 e 3 aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha por um bloco no seguinte um ponto alto é que nesse espaço mais quatro pontos altos e assim eu vou ok então olha só a diferença né do mesmo motivo esse foi feito com agulha de 1 e 75 tá e esse foi feito com agulha de 2.5 tá esse tem 7 centímetros e se tem 9 centímetros ok então é isso se vocês gostaram deixa um joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijo tchau E aí